Olá a todos vocês e eu tenho uma má notícia Esta pode ser, eu já vou até avisar agora Que pode ser uma sequência de fim de lives aqui na Twitch Pode ser um fim, pode ser um fim Não sei se eu iria fazer live em outro lugar Na real eu tô repensando bastante fazer stream na real Pra ser bem sincero com vocês Porque cara, é duro né mano A stream é dura mano Deixa eu explicar, é que assim É meio estranho chegar assim do nada Mas é que cara, tava pensando Eu acho que eu vou tirar mais grana Pedindo pics no Twitter do que o que a Twitch paga Eu não tô nem zoando mano Eu não sei se vocês estão ligados Por agora, por enquanto não né, obviamente Mas parece que vai aumentar o Prime E vai diminuir o quanto que o streamer vai receber ali pra maio Eu não sei se vocês viram as últimas coisas Teve reunião com o CEO da Twitch Eu cheguei agora por cima de tudo Daí eu larguei os assuntos tudo em cima da hora Eu acho que tá todo mundo Ué, ué, como assim, como assim Mas deixa eu explicar Basicamente teve um encontro com o CEO E cara, vocês não tão ligado o que ele falou Tem um vídeo do Luigi que ele conversa melhor sobre isso Tem uma thread no Twitter também Que eu recomendo Lê se tu quiser ler Mas cara Ele basicamente falou que os streamers São atores ou músicos Que fazem como freelance Tá ligado? É tipo um freelance Nossa, é duro mano Eu nunca vi um streamer ator E nem músico mano Eu nunca vi cara Daí ele ignorou também totalmente a nudez né Que pô, tem um monte de guria pelada aí Na Twitch ultimamente A Twitch Brasil parece que tá um grande foda-se Cara Sendo bem sincero Parece valer mais Eu gosto de tá aqui só pra tá em mais lugar E também porque eu gosto de fazer live Pra ser sincero Mas Parece que vale mais a pena Na real parece não Tenho certeza que vale mais a pena Eu saí da Twitch E fazia TikTok nesse meio tempo Tá ligado? Usar 3 horinhas Eu ia fazer TikTok E ainda ia poder jogar alguma coisa Conversar com os amigos E ainda tirar um tempo Tá ligado? Porque não ocupa tanto tempo Pra fazer um vídeo de TikTok Sendo bem sincero Cara É complicado mano A Twitch tá Nossa e parece que o Prime vai aumentar tá Pra todo mundo Assim eu entendo todos os casos Porque eu lembro que Basicamente a Amazon usou os streamers Pra fazer propaganda de Prime E de graça né Tipo era 9,90 né Uma época E todo mundo ficava Oh assina o Prime aí Que aí você pode entregar um Prime aqui pra gente Ou sei lá o que Sei lá o que Dava pra fazer isso tá ligado? Aliás foi isso que foi feito Todo mundo fez propaganda de graça E sendo bem sincero Eu já achava insustentável Porque era 9,99 E a gente ganhava tipo uns 3 ou 4 dólares Era até mais que assinatura Lembrando que assinatura na Amazon Dá o Prime Video Dá a Prime Dá o... Dá um monte de coisa Dá um monte de coisa Calma, calma Torcedores calma Deixa eu explicar tudo com calma O que que tá acontecendo Mas dava frete grátis né E tipo não fechava a conta Definitivamente a Amazon saia perdendo Eu acho que era um bagulho Que eles faziam agressivo Tipo uma tática de mercado Pra te gastar mais E fazer... Ter bastante assinante Tá ligado? Daí quando eles chegaram a um certo número de assinante Eles falaram Ó daqui dois meses A gente já não vai mais pagar tanto quanto ia pagar Ah o Prime aumentou hoje Eu acho que é 14,90 né Ainda é bem barato Parece que vai aumentar em maio E vai diminuir o repasso pros streamers Tá ligado? Mesmo assim com coisa E cara Vai se tornando insustentável Porque tipo assim São 3 horas que eu gasto Da stream Normalmente eu vou dormir Durante o dia eu produzo vídeo Edito vídeo Chega a noite Eu ainda trabalho Sendo bem sincero mano Eu tô começando a pensar em... Em id barra mano E de comes e bebs Tipo o streamer grande Não vai falar sobre isso Tem muita gente saindo da Twitch Eu acho que o... O Hayashi saiu né Esse Luigi que eu mencionei pra vocês Ele falou também que ia sair Teve outros nomes Até americano cara O Tfue ele saiu da Twitch né Ele tava puto com a Twitch e saiu Já pode mandar fazer o L Já pode mano Já pode Assim Eu gosto de fazer live Até faria no YouTube Criaria um canal só pra isso Porque não faz sentido Eu acho Fazer stream no meu canal de forte Por mais que já tenha um público e tudo mais Mas aqui na... Aqui ao vivo Eu não... Eu não... Eu não jogo só forte Tipo ia ser estranho uma live de Tekken 8 no meu canal Tá ligado Então eu criaria um novo Tipo um Dark Lives Alguma coisa assim E... Não faria no canal de corte Ou não sei Ou talvez até daria pra fazer também no canal de corte Mas acho melhor... Não sei É... A não ser que mudasse o nome do canal de cortes né Tem isso Tem isso Mas acho que não né Porque daí ia ficar live gigante Live coisa Ia ficar estranhão Ia ficar estranhão E... Cara Acho que talvez... Talvez... Eu não sei nem se isso seria o correto Tá ligado Porque talvez seja melhor até eu ficar produzindo mais vídeo Ou alguma coisa do tipo Porque agora parando pra pensar cara Eu trampo Durante a semana A noite E final de semana também Aí eu não sei se tá valendo a pena Mas e meus 19 mil local points Por favor me perdoa É que a galera acha que é tipo É tudo bem rápido Tá ligado Mas... É... O vídeo de hoje por exemplo Deu bastante trabalho Era 15 segredos do Fortnite Alguns bem basiquinhos Mais pra fazer número E chamar atenção Mas cara Demorou Tipo Basicamente eu comecei de manhã Pra produzir esse vídeo Aí parei Almocei Descansei Beleza Daí vou lá Edita mais um pouco Foi a manhã e a tarde Tá ligado E aí chega a noite E eu também ainda tô trampando E aqui Muitas vezes A maioria das vezes não dá retorno Até tem um canal de cortes Pá que ajuda a manter as lives Mas cara Eu fico muito Em meus 510 mil Melocopoints Calma galera Vai ter ressarcimento Vai ter Vai ter Mas é foda cara O que a Twitch tá se tornando É meio triste Sem meme eu veria no YouTube Sendo bem sincero Eu até prefiro o chat do YouTube Tipo Não tô falando que o pessoal de lá é melhor Não é sobre o pessoal É sobre ler E sobre donate Até talvez faria Mas eu não sei cara Eu não sei Talvez seja a hora de Guivar lives E só pra Pra Sei lá Fazer outra coisa Tá ligado Queremos dar aqui Um locotão de sábado e domingo Tá porra Tá maluco Esses são os dias que eu me preparo Pra fazer conteúdo Ou faço conteúdo Sai o vídeo lá no Descendo a porrada Tem vídeo na quarta também Que vai lançar Faz live na Kik Mas ninguém vai na Kik Essa é real Ainda mais que pra te pagar um sub Lá em dólar Não é nem regionalizado Então Eu não sei É meio triste Tá ligado Eu não queria Ah vou abandonar Mas é que cara É foda mano Preciso das lives Pra a vida fazer sentido Ninguém precisa mano Na hora que vocês se livrarem de mim Vocês vão olhar e falar assim Caramba Tá bem melhor minha vida Cara é foda mano Trabalhar com internet é foda Literalmente como se Eu fosse gerir um mercado de bairro Ou uma lanchonete Parcialmente semelhante De tá sempre trempando Pode ser Só que com menos Cobrança né Ou mais Depende É que aí A cobrança de mercado É tu tá sempre ali A cobrança aqui da internet É tu tá sempre produtivo Tá ligado Tu não tem tempo pra descansar Ou coisa do tipo Eu não sei Talvez eu tenha até sentido Que esse tempo Se janeiro eu parei alguns dias De fazer live e tal Mas foi pouco Eu não sinto que eu voltei Com as baterias recarregadas Na verdade eu sinto pelo contrário Parece que tá criando um Um ranço Tá ligado Não sei se vocês também estão com isso Eu tô com isso Tá ligado De tipo caramba Não sei nem se a stream Tá ficando legal Não sei se eu tô conseguindo Passar ou descansar do suficiente Mentira Eu não quero ver as lives da LV Não Mas aí também Não Mas aí Cara Vou em qualquer coisa Menos A live da LV Burnout Não Não tô com burnout não Final de semana Acabando Deixando ser ruim Por causa das lives Todo dia Final de semana Minhas noites Ficam sem sentido Nossa A galera Nossa Sabe qual é A real É que a galera Fica mandando essa Essa imagem De amor e carinho Só que a real Eles só querem ver Eu me fuder Eles deixam a live Ali ligada Mandam umas mensagens E não tão nem aí Pra stream Que se foda Essa é a real De vocês Eu tô ligado Vocês só querem ver Eu me fudendo Aqui pra ganhar 20 reais No fim do mês É isso que vocês querem Pior que não é Claro que é Claro que é Vocês querem ver Eu derreter aqui em live Pra tirar 20 reais E falar Dark não para A gente tá gostando muito Aí mês que vem A tweet dá Só 5 reais Obrigado Eu preciso Dar um sentido Pra vida Pro meus viewers Resumir metade Do chat Eu mando mensagem E tô aí na stream Tudo mentiroso Mano Nunca vi metade Desse chat aqui Cara Olha É não É isso mesmo Boa noite Grande Boa noite Famoso Nós precisamos De você Nossa vida É chata Sem graça E não ganhamos Vale picanha Do Lula Precisamos de você Eu vou fazer o vale pica Aqui na live 10 mil de live Já tá bom Cara Primeira queda Na live A galera já manda assim Live rápida Ainda bem que acabou É sempre assim mano Como assim você não faz live 100% com amor Não eu faço com amor Com ódio Já fiz live com ódio Já fiz live com Nossa mano Passando por algumas coisas Não muito legais Inclusive até janeiro e fevereiro Tem sido meio pesado Na real Com algumas coisas Que tá acontecendo Na minha vida pessoal Mas cara Eu não sei mano Talvez Eu não queria falar isso Mas talvez eu seja O cara da internet Que está ficando sobrecarregado Não de burnout Mas Com ódio Tu descontou no Luizão É aí que tá Ah cara Talvez às vezes Eu não consiga separar E às vezes Eu acabo descontando em vocês Eu já Cara Eu já xinguei Eu já xinguei não né Mas eu já humilhei Gente que não precisava Por trazer coisa Da minha vida pessoal E eu tinha que saber Separar isso mano Essa porra é um jogo Que jogo Seu lixo Eu tô brincando Calma Tem que descontar na gente Que descontar cara Mas mentalmente Tá que nem o Coringa Nossa cara Bah Vocês não estão Cara É que assim Eu não falo Tanta Apesar de vocês Já saberem Bastante coisa Mas eu não falo De algumas coisas Na minha vida pessoal Mas tá acontecendo Umas coisas Muito bizarras Cara Cara Muito 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 bizarras Que tipo É um bagulho de internet Que é meme Tá ligado Tá acontecendo Na vida É real Comigo mano É duro mano Nossa Nossa Eu falo Não é coisa que envolve Terceiro Se fosse só eu Era de boa Mas é coisa que envolve Terceiro mano A verdade é que você está querendo acabar as lives Por causa daquela sua doença Que você já tem um tempo A cada dia que passa Você chega mais perto do fim Me desculpa Não era pra falar aqui É foda mano Essa aí eu tô mesmo mano Força da que estamos dentro de você Ah cara Ô eu só tenho Eu sempre digo uma coisa pra vocês Eu sei que vocês já estão ligados Sobre quem Quer começar a virar streamer na Twitch Cara Faz um favor pra ti Não vira mano É uma cagada mano Sério Não vira streamer aqui na Twitch Vai no YouTube O YouTube recomenda Eu fico com Ô sério Me dá dó Mas eu quero falar diretamente com você Saia da Twitch Mano Você que tá na Twitch Sai Sai daqui Sai correndo Corre Sai correndo Cara Não vale a pena Cara Desiste da Twitch Vai pro YouTube Vai inclusive fazendo live simultânea Até que tu consiga trazer todo mundo da tua Twitch Nem que não seja muita gente Pra ir pro YouTube Cara Lá tem realmente perspectiva de crescer Tu é Cara Nossa Vai pro YouTube mano Sendo bem sincero cara Sai dessa merda de Twitch mano O foda é que no YouTube Os copyright falso que a galera leva Ah Mas aqui também leva mano Quer dizer Não do mesmo intenso É intensidade né Mas tem também É igual o mundo das trocas Trogas Não vale a pena Não Droga vale a pena Eu nem faço live Eu nem faço live então tá de boa Eu também estou passando por muitos problemas Mas sempre que vejo alguma stream sua ou vídeo Eu fico bem feliz Melhor bastante meu dia Sem meme Ah vocês tão acabando comigo mano O negócio é live no Facebook O cara já fala rindo mano O seu nome Se seu nome não for Alanzoca vaza da Twitch Não É que assim Os caras gigantão tem contrato com a Twitch Então eles recebem mais Alanzoca Gaulês Alanzoca Cê é o BT É O pessoal assim não vai ter problema Tá ligado Mas Cara Pra ti É Só não dá Não dá Eu Eu fico com tanta dó real De gente querendo Ah quero fazer live Ah quero crescer fazendo live Tem como tu crescer Se for num segmento Tipo um jogo Tipo multiversos Se eu começasse a transmitir Todos os campeonatos Pai e tudo mais Pode ser que a comunidade Ia vindo Ia vindo Ia vindo Ia vindo Se tivesse Ia ajudar ainda mais Se tivesse jogadores bons Que fossem jogar lá fora Com o circuito Aí beleza Tem essa chance Porque a galera vai vir aqui na minha live Pra torcer E aí eu consigo converter um público Fora isso Se for jogando Fortnite Se for jogando qualquer coisa Não tem como mano Primeiro que pra ti ser indicado Na front page Tu tem que ser parceiro Parceiro Não é afiliado É parceiro É outra coisa Que tu ganha um verificado Segundo que tu tem que Preencher um formulário Lá com o pessoal da Twitch Tu tem que conhecer uma panela Eu tenho certeza que você já Todo mundo que tá na front page Assinou um formulário Normalmente já tem O pessoal que vai entrar lá Tá Então É isso E pior que ironicamente Eu fazer literalmente Na noite Aí começaram a ver suas lives E agora minhas noites São mais tristes Felizes Eu quis dizer felizes Mas como tu vai transmitir Multiverso sendo que tá fechado Não, não falei que é o meu caso Falei que se alguém fosse pegar Pra fazer, tá ligado? Até porque a maioria dos streamers Aqui na Twitch São músicos e atores Eu vi o CEO da Twitch falando Vira streamer de FPS Chess Quero ver não ganhar dinheiro Ganha? Maior problema é... Ah, tá FPS Chess Aquilo lá com... Ganha o cara que instalou Malware, né? Eu tinha pensado só em xadrez mesmo Maior problema é tentar reviver Um jogo que não está no hype E crescer ao mesmo tempo É... Sei lá Faz live do server fechado Não, quando o multivoltar É uma proposta, tá ligado? Pra quem já tá colocando Um... Um certo público aí Ou já tem um público do multiversos E tudo mais Aí beleza Tipo o LV O LV é um caso que Pode dar certo com a volta do multiversos Se ele começar a transmitir Ou jogar e tudo mais, tá ligado? Porque ele já tem um... Um pequeno publicozinho ali Que já segue E aí quando chegar o multiversos Esse pequeno público Vai crescer, mano Esse nicho tende a crescer Se o LV jogar multiversos, claro O LV é pró de multipró Em ser horroroso O LV perde pra mim, cara E o LV é bom Sendo bem sincero Esse é um momento que eu tô falando Só sério com vocês, tá? O LV ele é bom, cara Na verdade desde a primeira vez Que eu conversei com ele Eu tava caminhando Com a minha namorada No dia seguinte E eu falei assim Cara, eu ainda não tinha falado com o LV E eu falei assim Cara, eu vou chamar o LV Pra transmitir um camp comigo Porque o multiversos Não tem nada a perder E eu acho que eu só tinha falado Com o LV uma vez E eu falei assim Cara, esse guri tem potencial E eu falei sem zoeira Pra minha namorada Eu falei sem zoeira Juro pra vocês, mano Eu não tinha nem conversado Com os caras do campeonato ainda Depois eu fui conversar E depois eu fui falar com o LV Mas eu juro pra vocês, mano Que eu já tinha falado assim Caramba, esse cara é bom De entretenimento Ele aceita piada com ele Ele faz escada pra piada Ele... Ele é meio... Ele é bom Ele é bom pra entretenimento Sem meme Redenção do LV Não, essa é a única vez Clipa, grava Coloca em nuvem Pra não perder nunca mais Criou um monstro Esse menino vai ser O melhor menino do mundo Cara, eu acho que foi Eu falei com o LV uma vez Uma E logo em seguida Eu já tava conversando Com a minha namorada Sobre isso Por aí Algo assim Uma vez, duas, não sei A LV vai pegar o canal Quando dá que aposentar Não, daqui a pouco É um esquema, né A gente bota ele pra apresentar Aqui no meu lugar E eu fico pegando dinheiro Por trás Resumindo Resumindo Streamer bom É streamer que deixa De ser xingado É também Não, pera Porque se me chama de horroroso É ban Não, depende É que na real Ele não é o cara de Cara, é aquele cara Que consegue ficar entretendo Tá ligado Ele não vai atropelar É diferente, cara Tu conversar com uma pessoa Que nem fica muito quieta Ele não vai te atropelar Ele tem o momento dele De brilhar, tá ligado É aquele cara que fala pouco Mas quando ele fala Ele consegue cativar, mano E isso é muito bom É muito bom Seja de co-host Ou seja de host mesmo Mas é isso Sobre a Twitch Cara Talvez em maio Eu só queria deixar Essa data de validade Que em maio Pode ser que a gente estenda Ou pode ser que acabe As stream Ou pode ser que a gente Vai pra outra plataforma Mas é só pra Já deixar semi-conversado Esse assunto Mas é basicamente isso